O ex-presidente do governo da Espanha, Felipe Gonzalez, considerou desnecessária nesta quinta-feira a condução coercitiva utilizada contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que na sexta-feira passada foi levado de sua casa pela polícia até uma delegacia para prestar depoimento. Em entrevista exclusiva à agência EF em São Paulo, Gonzalez se mostrou chocado com o ocorrido e disse que isso só deveria ser feito se ele se negasse a falar, mas como acredita que isso não ocorreu, foi desnecessário o uso da coerção para fazer Lula depor. O ex-presidente foi alvo na semana passada da nova fase da Operação Lava Jato e sua situação legal se complicou nesta quarta-feira à noite, quando foi acusado formalmente pelo Ministério Público de São Paulo por ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Mesmo assim, Gonzalez se mostrou contundente, sou amigo de Lula e vou continuar sendo. Amigo de Lula e me pode considerar seu amigo e o vou seguir sendo. O ex-chefe do Executivo Espanhol ainda disse que suas declarações se baseiam na avaliação do mandato do ex-presidente, graças a quem, segundo ele, o Brasil mudou por dentro e para o resto do mundo. Gonzalez opinou que as investigações contra Lula marcarão um antes e um depois e vão fomentar um novo cenário positivo que vai definir comportamentos de responsabilidade política e empresarial mais transparentes. O ex-governante espanhol, que chegou na segunda-feira ao Brasil, assumiu nesta quinta-feira a Cátedra Ibero-Americana José Bonifácio da Universidade de São Paulo, cuja titularidade foi exercida antes pelo ex-presidente chileno Ricardo Lagos, o ex-secretário-geral ibero-americano Henrique Iglesias e a escritora Nélida Pinhão.